Música Superior Tribunal de Justiça decide que provedor de internet tem a obrigação de fornecer IP de usuário que invadiu o e-mail. O endereço de protocolo da internet, conhecido como IP, é uma identificação única para cada dispositivo conectado a uma rede, como computador, impressora e smartphone. Podemos imaginá-lo como um documento pessoal, tipo CPF ou RG. Na entrada das casas das pessoas, a empresa que presta o serviço de acesso à internet, o ISP, coloca um modem, codificador, decodificador, que é também um roteador. Esse roteador ganha um número em IP provido pela empresa que faz o serviço. Esse roteador também faz um segundo trabalho. O usuário, internamente, ele tem um endereço IP privado para cada computador que está na rede interna. Apesar do IP não identificar o usuário, o STJ entende que é de responsabilidade de provedores de acesso à internet manterem dados cadastrais dos usuários, mesmo antes do marco civil da internet de 2014. Essa foi uma decisão tomada pelos ministros da terceira turma da corte, ao indeferir em recurso especial de um provedor que foi condenado a fornecer informações sobre um usuário que, em 2009, invadiu o e-mail de uma pessoa, redigiu mensagens com ameaças e ofensas e enviou para outras pessoas. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a empresa telefônica fornecesse as informações do invasor sob pena de multa diária de R$ 1.000. No recurso especial ao STJ, a empresa alegou que passou a armazenar os dados 23 dias após o e-mail ter sido invadido. Afirmou também que, no período da suposta invasão, o IP tinha atribuição dinâmica, ou seja, um único número de registro era utilizado por vários usuários. A relatora-ministra Nancy Andrigue apontou que o STJ tem o entendimento de que as prestadoras de serviços de internet devem guardar o registro das atividades durante o prazo prescricional de eventual ação de reparação civil, conforme previsto no Código Civil de 2002. E para a magistrada, os dados armazenados pelos provedores devem ser suficientes para a identificação do usuário, Em relação ao argumento de que o IP dinâmico impediria a identificação, a ministra Nancy Andrigue disse que o número do IP foi projetado para ser único, de modo que, em cada acesso, ele corresponda a um único dispositivo conectado à rede.